Perguntas e respostas no vídeo de hoje. Pergunta número 1 com Mari Toledo. Manda Mari! Acabei de descobrir que o cara que eu estava saindo há 6 meses se dizendo solteiro não se separou. Devo contar pra mulher dele? Oi? Hã? Como? Gente, entenda o seguinte. A mulher dele não tem nada a ver com essa história. Calma, nem a sua vida você resolveu. Não queira resolver a vida da mulher porque, né? Não, não. Foca na sua vida porque nem a sua você conseguiu resolver ainda. Você descobriu isso, isso serve de insumo, é a palavra que me veio, mas isso é material pra você tomar decisões pra sua vida. Você não tem nada a ver com a vida do outro. É muito interessante essa pergunta e obrigada Mari por ter trazido ela, porque é o seguinte. Muitas mulheres, quando elas se veem nessa situação de descobrir que o cara é casado, ou que o cara tem namorada, ou que o cara tá saindo com outra, ela quer sempre ajudar essa outra pessoa falando Ó, cuidado com esse homem que você tá saindo. Mas você não sabe se aquela pessoa quer ajuda. Você não sabe se aquela pessoa sabe. Você não sabe se ela tá bem com essa situação. Na verdade, em vez de ajustar uma coisa que tá dando errado na sua vida, você quer ajustar o que tá dando errado na vida do outro, ou supostamente estaria dando errado na vida da outra pessoa. Foca na sua vida. O outro é problema do outro. A situação do outro é problema do outro. Se um dia a mulher dele te procurar e falar Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua opinião, eu quero saber. Aí você pensa, avalia se você vai fazer alguma coisa, falar alguma coisa, etc. Foca na sua vida. Eu comecei a ouvir a pergunta achando que a pergunta ia ser Bom, como eu supero isso? Como eu lido com isso? Como eu resolvo a minha vida? Foca na sua vida. Foca na sua vida, porque eu tenho certeza que as suas questões nem você tá resolvendo. Então não queira resolver as questões do coleguinha, que não vai dar tempo, né? Não conseguimos abraçar o mundo, então foca na sua vida aí. Supera essa relação, sai fora disso. Não tem o que falar, não tem o que questionar. Você vai falar, vai chamar o cara Olha, por que você fez isso comigo? Olha, não, não. Não, segue a vida, deixa esse cara ir embora e segue o jogo. Se vingar do cara, não vai te fazer melhorar, né? É, é, esse é o ponto, né? Porque muitas vezes essa ajuda, na verdade, é uma maneira de eu me sentir melhor, porque na verdade eu tô ferrando a vida do cara. É isso mesmo que você tá buscando pra sua vida? É assim que você toma decisões? Deixa eu ferrar a vida de outras pessoas, já que a minha tá ferrada? Eu te aconselho a não seguir esse caminho, porque é pior pra você. Boa, Maricota, boa colocação. Pergunta número dois. Estou curtindo um cara que estou ficando e combinamos de ir com calma. Como posso continuar essa relação sem parecer que eu estou me fazendo de difícil ou que eu não estou afim? Gosto, gosto disso. Estou indo com calma. Vá com calma, não acelera esse carro a 300 por hora na pista, porque tem muita chance de ter acidente. Não pula na piscina de cabeça, porque tem chance de ter acidente, né? Faça o que for preciso pra você se preservar, pra você aumentar as chances de você ficar bem, não sofrer, avaliar melhor essa situação. Esse é o ponto. A gente precisa ter os elementos necessários na nossa mão pra tomar boas decisões, pra fazer boas escolhas. Por que a maior parte das mulheres não faz boas escolhas? Ou não sustentam as decisões que tomam? Por quê? Não param pra avaliar o cenário. Aliás, muitas vezes nem dá tempo de parar pra avaliar o cenário. Por quê? Porque o carro tá a 300 km por hora. Ah, como é que você lê placa? Como é que você toma a decisão de parar esse carro, de frear, de desviar? Não tem como tomar essa decisão a 300 km por hora, percebe? Então as boas decisões, elas são tomadas, as boas escolhas são feitas quando nós realmente avaliamos o cenário que tá na nossa frente. Eu gosto muito disso e aconselho você, você que outras pessoas que estão me ouvindo, né? Não você que mandou a pergunta, a se inspirarem aí nessa colega pra fazer isso pra sua vida também. Agora, como manter isso sem parecer, ai, tá fazendo doce, tá sendo difícil? O que você precisa comunicar a esse homem, deixar claro nas suas atitudes, é que você tá avaliando. Olha, eu preferi devagar, porque afinal eu tô só te conhecendo, tem pouco tempo, eu gosto de saber quem é você, como você age na sua vida, pra ver se isso faz sentido pra minha vida. Então quando você coloca esse cenário de que você tá avaliando pra ver se isso faz sentido pra você, você tá demonstrando que é uma análise, é uma avaliação, é um processo de tomada de decisão. Sabe quando alguém te faz uma proposta de trabalho e aí você fala assim, peraí, eu tô bem no meu trabalho, me dá uns dias pra eu tomar decisão? E aí você vai levantar, né, materiais, elementos pra você pensar se vale a pena, se a proposta de ir é melhor, se ficar vai ser melhor pra você. Então você pede ali pra pessoa, me dá uns dias, deixa eu pensar sobre isso. Esse período dos encontros é a mesma coisa, vai me dando aí um tempo pra eu absorver, pensar e avaliar e tomar as minhas decisões. Porque a gente tá tendo esses encontros pra quê? Pra no final, em algum momento, não tem o final, né, exatamente, mas em algum momento a gente decidir, tanto eu quanto a outra parte, se faz sentido a gente continuar se conhecendo, faz sentido aprofundar nisso aqui. Então é como se fosse esse período de avaliação de proposta, percebe? Então, deixe claro pra esse homem que você tá apenas conhecendo, que esse momento é importante pra você, pra que você entenda como ele funciona, como ele age e pra que você possa avaliar se isso faz sentido pra sua vida. Adorei ter recebido essa pergunta e, aliás, se você que tá me ouvindo aí não sente ainda essa segurança pra tomar boas decisões na sua vida, se você sente que, na verdade, você faz escolhas bem ruins ou que você não sustenta, sabe, por exemplo, essa história de falar pro cara, não, vamos com calma, eu tô te conhecendo. Se você não consegue se posicionar dessa forma, se você tem medo do que ele vai pensar sobre isso, eu posso te ajudar com isso, com o meu grupo de desafio de 21 dias. Tenha uma turma aberta agora pra você poder entrar. E nesses 21 dias rolam exercícios diários que eu passo ali através de áudios e, nesses exercícios, eu vou trabalhar com você a sua segurança, a sua confiança em você mesma. Pra que você bata no peito e fale assim, eu fiz essa escolha, eu sustento essa decisão que eu tomo, eu tô bem com isso, eu me sinto leve de escolher isso pra mim, de falar isso pra esse homem, de me posicionar dessa forma. As mulheres não se posicionam e aceitam menos do que merecem porque não confiam no próprio taco, não confiam nas próprias escolhas, confiam mais no homem que tão saindo, né, ou nas pessoas ao redor, ou no julgamento da amiga do que no próprio julgamento, do que na própria decisão ou na própria escolha. Então, bora mudar isso aí pra que você possa ter um relacionamento leve, um relacionamento inteligente e isso começa dentro de você, trabalhando essa segurança em você mesma. Faz a sua inscrição aí, clica no link, eu tô te esperando no grupo de desafios. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.